Então aqui é o Centro Histórico, passamos ali pela prefeitura. Bem legal aí, ó. Uma construção bem grande aqui. Bem bonito, compensa dar uma caminhada também. Tem Câmara Municipal à direita, a Receita Federal à esquerda. 11 de agosto, então, 2022. São 8h45. Daqui vamos ir lá em direção à Praia do Gunga. Nossa aldeia lá. E essa orla aqui de Maceió, muito show. Ela é bem extensa, não sei exato o quilometro e age aí, mas é bastante, deve ser uns 10km, se não mais até. E o visual é isso aqui, ó. Kiosques, restaurante, pessoal fazendo atividade física. Bem seguro aí, bem de boa para passear. A gente saindo do Gunga, chegamos aqui na Barra de São Miguel. Então, dá uma olhada... Obrigado, querido, obrigado. Já estamos saindo. Estamos aí na Barra de São Miguel. As outras lá são mais bonitas. E a praia aqui, ó. Fala no horário da maré. E é isso aí, ó. Agora vamos lá para a Praia do Francês. 2h45, então. Saímos ali da Barra de São Miguel. Daqui na Praia do Francês. Estrutura aqui bem melhor. Já dá para ver ali que tem... Mentionete. Tem umas feirinhas. Uma feirinha local aí. Então, de cara, achar uma estrutura bem melhor. Bem bonito mesmo. O mar aqui não está... Não está aquelas coisas todas, mas... A gente vai sentar aí para o tio visual aí. Aproveitar. Meio movimentado aqui. Bem legal. Bem chocou. Só o mar. Não está aquelas coisas todas. Acho que a maré está alta. Meio mexido ali. Uma pezinha legal aí para o tio. Aqui, então, na Praia do Pajussara, da caminho a Maceió para o centro. Tem essa praia aqui. É a mesma orla que dá em Maceió, só que mais na ponta aí. Bem legal. A estrutura bem legal. Ciclovia, calçada bem larga para o pessoal caminhar. Vários quiosques ali no meio do caminho, local para estacionar, bem de boa, hein? Então, aqui da Orla de Maceió, tem algo semelhante ao caminho de Moisés, um pouquinho depois do farol da Ponta Verde e topo visual, daqui um azul claro. Muito bonito. O tempo está de chuva, mas belo ainda. Eu passeando pela Orla, dá uma paradinha aqui, ó, bem top, bem show. Lá em Maragogi, devido à maré ali, a gente não conseguiu ver o caminho de Moisés. Então, uma surpresa esse ponto aqui, ó. O pessoal vai caminhando até os Reciclos, ó, bem legal. Aí, uma das vantagens aí de alugar um carro, passamos ontem, vi uma ruazinha, o pessoal entrando. Vai ser avante aí para ver se acessa. Olha aí que topo. O carro está ali em cima. Muito bonito aí, o marzão. Isso aqui é antes de Maceió, pela rodovia. O carro está ali em cima. Pô, top mesmo. Aqui sim a água está bonita, pareceu o sol, mas já deu um contraste bem diferente aí. Olha aí, a areia branquinha, branquinha, fininha. Bem show aí o local. Ó, aí tem que ter habilidade, hein? Ó, que legal, hein? Show aí tem que ter talento, aí tem que ser o legítimo coco da hora, hein? Aí, ó, coco na hora. Top, hein? Top. Esse aí... Olha o amigão aí. Pô, tem prática aí. Boa, filhão? Aí sim. Não há água, pouca não. Cadê ela subindo? Ó, aí top, hein? Um brinde aí, água de coco. Saúde. Pô, top, hein? Aí aqui, bem passando o porto ali, no sentido de Maceió, tem essa feirinha de artesanato aí. Bem legal. Tem uma terra pra conhecer. Tem bastante coisas ali, bastante opção. Tem um pouquinho aí a cultura do local. Então, aqui pela orla vai ter o farol da Ponta Verde. Tem um caminho aí que é bem legal. Aliás, não é farol. Aliás, não é farol. Ponta Verde aqui. Então, ali o farol da Ponta Verde. É bem ampla a estrutura aí. No final tem uma ponte aqui. Vamos dar uma olhada no que que é. Elas são as flores de coração. Marco dos Corais. O Marcos dos Corais. O Marcos dos Corais da Marcos é uma das únicas capitais do mundo. Fica um alho urbana cercado de recifes de corais. Um dos ecossistemas com maior biodiversidade do planeta. A esquerda, o farol da Ponta Verde, cuja primeira versão foi erguida no século XIX, orientando os navios a manter distância da costa. E é isso aí. Uma visão linda aí. Saiu o sol com uma tonalidade aí azul, riqueza, puxando com verde. Bem top aí. Ó, o ar finoxidado. Bem top a estrutura. E surpreende mesmo. O sol aí, o mar dá uma cor bonita. Então tá top aí. Chegando aqui, chega a ser um ponto turístico aí. Um restaurante Bodega do Sertão. Bem comentado ali em alguns vídeos do YouTube, uma bastante recomendação para conhecer. Que bom! E aí E aí E aí E aí E aí Top aí, bem famoso Já gostei dessa promesa aí, né? Na época Show, hein? Codinho de café, chocolate Show Espaço aqui Bem top E aí 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 E aí